Transamérica 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 Ei, faça pra lá, cachorro! Cê é pra lábia! Solta, solta, solta! Começa agora! É, começa agora! É a hora do Chico! Olha ela aí, ó! É Chico Medonho! É a hora do Chico! Ai, tô chegando! Dá licença, dá licença, dá licença que eu tô chegando! Ah, fuleiro ajeitando! Cadê, cadê? Solta a vinheta aí de ajoar e vai! O Mais Fuleiro do Rádio Brasileiro Hoje é sexta-feira manda um abraço especial pra você que ligou o Radinho agora! Pra você que já vinha gastando as orelhinhas aí com a gente! O nosso muito obrigado pelo carinho dessa audiência! Lembrando que amanhã, sexta-feira, tem melhores momentos da hora do Chico! Aqui, amanhã não, amanhã é sábado! Hoje é sexta! Brincadeira, hein? Três, quatro, dois, quatro, dez, zero, um! Pra você ligar, pra você participar, pra você interagir, pra você bater papo, enfim! Vamos tricotar! Olha, aproveita que hoje é sexta-feira, é dia de você tomar dinheiro emprestado da sogra! É, pra gastar com as outras! Com as outras pessoas na rua, meu filho! É, não entenda mal o negócio! Alô! Falou o Zé da Risadinha, ó! Tem o Zé da Recaída e esse é o Zé da Risadinha! Meu amigo Cutinha! Oi Chico! Diga! Ó! Daqui a pouco você põe no zap! Eu gosto do zap! Nós macoma desse povo aí, viu véi? É, daqui a pouco! Porque agora o povo ainda vai começar a mandar as mensagens, né? Eu já vou botar o meu zap! Eu vou soltar o meu papo aí dentro! Rapaz, cê tá doidinho, né? Cê gostou da ideia! Não tem nada aí, viu véi? Cê gostou da ideia, né? Codinha! Codinha! Olha aí! Tá vendo só? Mas pra você participar, pra gente botar o zap, cê tinha que ligar mais tarde! Ligou logo agora no começo do programa! Nós dá uma entrevista e depois nós vamos ligar! Ah, e depois cê volta a ligar então! Eu já tenho um serviço logo aí! Depois cê volta a ligar então! Que aí pronto! Mas vai mandar alô pra quem? Diga! Eu, 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 eu! Eu não vou mandar alô não! Porque nós damos o zap zap aí, mas depois nós vemos! Ah, é? Então peraí! Que eu vou passar o zap já aqui pra galera pro computador! Dota lá pro meu pra falar com nós! Olha! 988 55 10 01! É o telefone pra você mandar aí, meu amigo! A sua mensagem! Olha só! Me adicionaram no grupo aqui! Que pelo amor de Deus, hein? Olha! Me botaram no grupo aqui! Namoro e casamento! Olha, Codinha! Será que vai dar certo esse negócio? Me colocaram no grupo aqui agora chamado Namoro e Casamento! E aí? Ai, 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 ai! Mas vamos lá então! Aproveitar que o Codinha já tá no ar! Vamos saber quem mandou mensagem aí! Solta aí, Ronildo! Vai! O cowboy disse que não vem hoje! O cowboy ligou! Acabou de me ligar aqui! Disse que não vem hoje porque tá em uma reunião super importante! Mas não é rico! É! 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 O cara quando tem dinheiro é outra coisa! Vem trabalhar o dia que quer! No dia que não quer! Fala que tá em uma reunião! Né? E por aí vai! Acho que ele tá... Ele é de lá de Aracatu, né? É! É! Lá de Aracatu! Me ligou aqui agora! Ah! Mandou no zap aqui! Ele falou o seguinte! Ó Chico! A reunião vai demorar! Por isso não vou poder estar no programa! Estou com os empresários de Eduardo Costa! Fazendo videoconferência! Olha! Brincadeira um negócio desse! Rapaz! Videoconferência! Cê sabe o que é uma videoconferência Codinha? Não! Eu não sei não! É aquele negócio que o caba... Não! O cowboy senta lá naquele escritório dele lindo! Maravilhoso! Com ar condicionado! Com aquela calça de zip atrás! É doido! Que entra toda a frescura ali, meu amigo! Nesse calor não abafa! E ele fica livre também daquele problema de hemorróida, né? É! Maravilha! Eu tô fora! Olha! Aí ele faz a videoconferência! Ele fala com a pessoa através da televisão! É! Aparece a imagem da pessoa na televisão! Ele fica olhando e conversando com ela via internet! Essa... Essa é a famosa... Pera aí! Né? A mulher fala assim... Oi cowboy! Cê viu o senhor como é que é mano? Eu sou bicho o cowboy de novo! Como é que a mulher fala? A mulher fala... Oi cowboy! Ai 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 viu! Esse Codinha não vale nada viu! Vamo lá! Solta aí vai! Cadê Chico? Meu alô Chico! É Gilson da Vila Serrana 3! Cadê meu alô? Esqueceu de mim? Foi! Sou aqui que era meu alô! Tô ligado já no Chico! O Gilson da Vila Serrana 3! Tá querendo um alô! Manda um alô pra ele aí Codinho! Um abração pra ele da Vila Serrana aí! Os outros da Vila Serrana! Um abraço pro Chiririca! Pera aí! Manda um abraço acolhado aí pro Gilson da Vila Serrana 3! É... É Gilson Serrana e o lado... Aquele lado... Não é chama amor! Não! Agora é o Gilson! Agora é o Gilson! Esquece o... Isso é um abração da... 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 De... Divisota eu te dedico pra todo mundo aí da Vila Serrana! Tá vendo aí como é que é? Mais um! Vai! Solta mais um! Boa tarde Chico! Aqui é Alan do Bruno Bacelar! Eu quero mandar um alô pra todos que estão na sintonia da... A Hora do Chico! Também eu queria que você tocasse a música de Julho Nascimento! Valeu Chico! Daqui a pouquinho a gente coloca né Cutia? Enquanto eu não coloco eu dou uma sacudida! É... Enquanto eu não coloco o Cutia vai sacudida aqui! É... Hoje... Hoje quem vai sacudir é o Cutia! É... Dá uma sacudida aí Cutia! Ah! Solta aí vai! Boa tarde Chico! Boa tarde Cutia! Ei Cutia! Boa tarde... Você é uma graça viu? É... Só pra fazer a gente rir aqui nas tardes! Adoro demais! Viu? Um abraço! Eu estou ligada aqui no seu programa! Não tenho nenhum só dia! Um abraço aí pra vocês! Tchau! E um abraço pra vocês e todo mundo aí da região! Tá bom? Ai as Cutia gostam da coisa! Vão terminar sentando aqui viu Cutia? Você vai sentar aqui viu? Eu quero mesmo! Você vai sentar aqui pra fazer o programa! Ah! Assim que começa né? Vamos lá, mais um aqui pro Cutia Vai, solta aí, vai Olá, Chico, boa tarde Sou a Linda Mar Chico, toca aí, Pabllo do Arrocha E aí, B Eu ofereço pra todos os ouvintes da Transamérica Todos do fã clube E todos os ouvintes da Hora do Chico Tamo coladinho aqui no rádio Chico, toca aí pra mim E aí, B Olha aí, você gostou aí, Cutia Olha Ai, 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 ai Viu, vamos lá, vamos lá Tem um cara aqui que mandou um aqui Diz que gosta do Cutia que só solta Mas eu adoro Quando chega sexta-feira Eu vou sair pra Beber, rapariga Não quero saber Quem inventou cachaça Só quero saber Que eu vou tomar Sextou meu amigo Chico Medonho É hora, é hora, é hora de sair pra tomar um Rapaz, é mais tarde Vamos que vamos, Chico Medonho Fui Rapaz, abre um aí Abre um ó pro Cutia aí, vai Maria, você veio no gás, hein É o Carlinhos Santos aí, o príncipe do Arrocha Carlinhos é boa Cutia tá doidinha atrás de um príncipe desse, né É fora, meu Cutia, aumenta o volume aí, Dias, vai Vamos dançar forró Valeu Valeu, Frank, que guia aí, meu filho? Essa é o Mototáxi pra você recordar, hein Ei, Sapeca! Eu tenho uma Mototáxi pra fazer bonita boa Transporta alma e mulher, menina, mansa e coroa Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à tua Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à tua Noite, agora que vem chegar Abreu a boca da noite, agora que vem chegar Meu bem, deixa eu explicar Não pense se outra maneira Não era nada demais Era uma passageira Que enfrentou a minha moto pra andar a noite inteira Que enfrentou a minha moto pra andar a noite inteira Trabalhou a noite inteira, chegou com a cara linda Deixa a história direito, que mentira não precisa Diga a mim foi que botou, batou na sua vida Diga a mim foi que botou, batou na sua vida Desconfiar não precisa, vejo o que aconteceu Foi a minha passageira e o culpado não fui eu Encostou a boca em mim, num pulo que eu mato, deu Encostou a boca em mim, num pulo que eu mato, deu Em breve, pescoce, deu, querendo, me passa a próxima E já montei essa moto que só anda de pilote Com a mulher na garupa, beijando no teu cangó Com a mulher na garupa, beijando no teu cangó Não quero te dar carote, pois você vou matoqueir Tem que aguentar maçada, já disse passageiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Então eu quero dinheiro pra comprar carne e arroz Fechar uma cocó de coco pra fazer baião de dois E o batom da tua roupa, deixe que eu tiro depois E o batom da tua roupa, deixe que eu tiro depois Deixe isso pra depois que eu estou liso e quebrado Trabalhei a noite inteira, não recebi um cruzado A garupa estava lisa e o frete ficou pirado A garupa estava lisa e o frete ficou pirado Você é muito engraçado, taxista, motoqueiro Passa a noite pelas ruas, chegue em casa sem dinheiro Me dê a chave da moto, deixe de ser pra me querer Me dê a chave da moto, deixe de ser pra me querer Quem é táxi, motoqueiro, tem que saber trabalhar Leva a mulher na garupa, mas não pode vacilar Se chegar em casa liso, vai ter muito o que explicar Se chegar em casa liso, vai ter muito o que explicar Ei, minha braçada, cadê o dinheiro? Que dinheiro, mulher? Eu quero dormir, venda a chifaz Que dormir o quê? Você gastou dinheiro pra boa, vaga a bunda na rua Ah, que maior mulher valente Eita, coisa boa Esse é o Frank Aguiar Aqui na Transamérica, hoje é sexta-feira Hoje é dia de TBT Aqui na Hora do Chico Não sei nem que diabo é TBT, mas tudo bem Vai na garupa dele Muito bem, hoje sexta-feira, olha só o carnaval tá chegando Este ano o carnaval é só em março Mas o bloco de ofertas aí da Jade Veículos já está na rua, meu amigo Festival Nissan, Jade Veículos A folia mais completa com você de carro novo Já sabe, a folia mais completa com você de carro novo E carro novo é lá na Jade Nissan Ali na Avenida Bartolomeu de Gusmão, no Jurema Quem tá ao vivo e fala com a gente agora, ao vivo de lá Nosso amigo Cícero Arle, alô Cícero Alô, alô Chico Medonho, alô Calvó Calvó não veio hoje não, tá em uma reunião aí, né? Calvó tá importante, né? Tá falando com os empresários de Eduardo Costa, né? Ah, é mesmo? É, eu tô achando que ele tá querendo comprar uma nova fazenda Ou então vender Aí não é fraco não Muito bem, meu amigo Chico Medonho Estou ao vivo aqui, direto da Jade Nissan Desde uma loja bonita Moderna, completa Você que tá afim de comprar o seu carro Tem o lugar certo, né Chico? Com certeza, absoluta Eu passei aí mais cedo Rapaz, um carro mais bonito do que o outro E as ofertas, meu amigo Atenção, você aí, ó Tá me ouvindo agora aqui na Transamérica Você aí, que é produtor rural Rapaz, tem condições exclusivas aí na fronteira É isso, Cícero? Com certeza, ó Toda a linha Nissan Maurício vai falar aqui agora, mas não vai adiantar pra você Só as naves, as máquinas As mais bonitas, as mais modernas Tecnologia, espaçoso Tudo muito bonito aqui na Jardim Nissan Meu amigo Maurício Boa tarde Diga, grande Cícero Diga, grande Chico Boa tarde, Maurício Você veio aqui e não saiu com a fronteira Eu tô com raiva de você, viu? Rapaz, você não quis pegar minha promissória, né? Nossa mãe Você viu só? Mas depois nós vamos ajeitar aí Que eu vou com o Beto Buzina Vai ser meu avalista, viu? Não, não, não Aí Beto Buzina de avalista Não dá não Só serve se for Mário e Maurício Não, pronto Aí nós entregamos até a loja toda O Mário Bolim não avaliza pra mim, né? Nossa mãe Agora eu vou lhe arrumar um cara certinho Que você vai vender até a loja toda Inclusive essa fronteira aí Você vai vender uma pra mim e uma pra ele É o Calboidélio, eu acho, né? Tá cheio da grana Amigo de Eduardo Costa Se ele vender a fazenda pra Eduardo Costa Ele compra tudo Compra tudo, tô falando Ele vai chegar assim que ele sair lá da reunião Vai tá aberto até que horas aí hoje? Funcionando até que horas? Até as dezoito Amanhã até as catorze Ah, então pronto Amanhã a gente chega aí no jeito Amanhã vai eu e ele aí cedinho É bom, cedinho Nós vamos umas nove horas da manhã mais ou menos Já que amanhã o programa aqui é o melhor da semana, né? A gente vai ter tempo Isso, com certeza Vou fazer o teste de drive aí, viu? Tá bom, meu irmão Mas aqui nós estamos com promoção Em todos os carros, principalmente na linha Frontier, Chico Fala pra gente as novidades e as promoções aí, vai A Frontier X é Para produtor rural Sai por cento e quarenta e sete mil novecentos e quarenta, Chico Cento e quarenta e sete mil novecentos e quarenta É promoção pra não acabar mais Olha aí, é pra sair montado na bichona daí, hein? Bacana, rapaz Agora fala pra gente aí da linha Nissan Kicks 2019 Fala pra gente as promoções aí A Nissan, o Nissan Kicks já é dezenove e dezenove Então ele é modelo e ano dezenove Estamos com taxa zero Veículos a partir de setenta e nove novecentos e noventa Pra quem chegar aqui, comprar e levar Olha aí, rapaz, eu quero saber Vou levar minha rural aí amanhã, ela vai ser bem valorizada? Com certeza, nós temos bônus pra todos os veículos Semi-novos que me vierem pra cá Impressionante é que nós estamos pagando na Frontier Fabela Cipre no seu usado E nos outros carros todos nós temos bônus pra supervalorizar o seu semi-novo Olha aí, rapaz, agora o meu não é um semi-novo O meu é um semi-antigo, tem jeito? Tem jeito, a gente pega todo tipo de carro aqui, Chico É, o Cícero, o Cícero Arley falou Eu pensei, é chique, essa é rural, sua tá velha Eu falei, tá velha, mas tá durinha, Diacho, né? Nossa mãe Senta aí que tu vai ver, né? Bacana Vamos convidar a galera pra fazer o test drive Chegar aí, conhecer os veículos Esses carros, um mais belo que o outro Inclusive tem aquele carro mais compacto também Aquele menorzinho, né? Que é... Isso, super econômico Preço promocional, preço de nota fiscal de fábrica É só chegar, levar o carro, zero e um, dezoito e dezenove Com taxa zero e preço de nota fiscal de fábrica Olha aí, rapaz, né? Agora o Beto Buzina gosta daquele grandão, Centra Como é que tá aí? Fala pra gente O Centra nós estamos aqui também com a promoção O veículo que custou R$ 36.940 Ele tá saindo por R$ 79.900 Também temos taxa zero Super valorização do seu dado Venha pra cá que você vai ser bem atendido Olha aí, bacana, legal Você que tá ouvindo agora, Transamérica Tá no seu carro, meu amigo Tá na hora de trocar, montar no Nissan Dê uma passadinha lá, confira as ofertas Inclusive aproveita pra fazer o test drive Escolha o modelo que mais combina com você É lá na Nissan Fala com o nosso amigo Maurício que ele vai ajeitar Vai facilitar pra você sair de carro novo lá Não é isso, Maurício? Com certeza, grande Chico Tá jóia, então mais alguma coisa aí pra gente? Vou fazer uma promoção relâmpago aqui Então faz Se a pessoa vier aqui amanhã e disser que ouviu Na Rádio Transamérica, no programa do Chico Vai ganhar dois mil de bônus em qualquer carro Olha só, então, peraí Se chegar aí amanhã, mas pode chegar agora também? Se tiver ouvindo agora e for correndo pra aí? Pode, 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 pode Até as seis da tarde e amanhã também Se ouviu aqui no Chico Medonho, vai ganhar quanto de bônus aí? Dois mil de bônus em qualquer carro Em qualquer carro, isso serve pra troca ou só pra compra do carro aí? Serve pra troca, pra compra, pra tudo que o sujeito quiser fazer aqui Olha, rapaz, moleza, moleza É na Jade Nissan, na Avenida Bartolomeu de Gusmão, meu amigo Tem uma chegadinha lá Cadê o Cícero? Já tá aí O Cícero tá procurando um também Tá querendo comprar um carro novo, né? Falei pra ele É, ele me disse que teve aumento de salário aí Que já veio aqui Tá ali escolhendo um dos carros ali pra ele É, o bicho agora tá ganhando, ó Bem pra caramba, né? Quem ganha menos aqui sou eu, né? Nossa, mãe, pelo amor de Deus Ai, 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 ai Valeu Abração, meu querido Cadê o Cícero? Eu tô aqui olhando, cara Sim Desse o avião Sim Desse o bicho bonito, é o tal do Vest Rapaz, o que é isso? Você já entrou ali pra você ver? Entrou? Vamos lá, dentro aqui, ó Bota a buzina aqui Cadê, cadê? Vai lá, dá a buzina Cadê aí? Tadinha, já, mas que coisa boa Tá brincando, não Pense, não Rapaz, é o seguinte Você que tá ouvindo a Transamérica Corre pra cá Venha pra casa de Nissan Venha fazer O melhor negócio Com a sua vida Entrar no Nissan Zon Zero E sair por aí Tirando o ônibus E o cinco medonhas É Você gostou, né, Cícero? Eu tava fazendo o test drive, diário Né, se pessoa, né? Eu vou fazer o seguinte Não, cê vai ser o meu avalista aí Que eu tô com o nome sujo NespC, Serasa O que você pensar Até no vizinho lá do boteco Eu tô devendo, diário Você, você, você Você deve, hein, moço Avaliza pra mim aqui Ai, 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 ai Se você fosse mulher Ia pensar no teu caso, viu? Um abraço, meu querido Valeu, Transamérica Olha aí, ó Vou tocar uma aqui agora Do tempo do nosso amigo Maurício Vai dizer que ele nunca curtiu Essa daqui, ó Alô, gostosas Alô, papodinhos É banda estilos Toque, toque, DJ Toque, DJ Toque, que está aí Não tá com nada Toque pra nós Toque, pra mim Uma lampada Toque, toque, DJ Toque, que está aí Não tá com nada Toque pra nós Toque, pra mim Uma lampada Não tá com nada Lampadão 2001 Simbora Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o que? Só danço se for um lampadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o que? Só danço se for um lampadão Toque, toque, DJ Toque, que está aí Não tá com nada Toque pra nós Toque, pra mim Uma lampada Toque, toque, DJ Toque, que está aí Não tá com nada Toque pra nós Toque, pra mim Uma lampada E acabei deixando ela suada Ela falou Toque, toque, DJ Toque, DJ Toque, que está aí Não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim Uma lampada Danço se for um lampada Danço se for um lampadão A hora do Chico Aí ó, já estamos de volta Aqui na Transamérica Com vocês A fuleiragem do jeito Que você gosta, olha a minha amiga Dona de casa, você que tá ouvindo a Transamérica Segunda-feira, vai inaugurar Aqui em Vitória da Conquista Paraíba Utilidades Minha amiga, é, tô falando Tudo para a sua casa Você vai encontrar lá, bacias, baldes Etapa West O que mais, me diga aí Presentes também, olha só a meninada Começando a estudar agora Material escolar completo, você encontra lá Na Paraíba Utilidades Tudo com o menor preço Do Brasil, é a rede de lojas Paraíba Utilidades Chegando em Vitória da Conquista, inauguração É agora, segunda-feira, mandar um abraço Especial pra toda a turma que tá ouvindo a gente Lá nosso amigo Mazinho, meu amigo Paulo Alô, Paulo Ferraz Figuraça, gente boa Galera massa Paraíba Utilidades Você tá convidado, vai ter pipoca também Pra criançada e pra você o dia todo, hein É festa, segunda-feira Na Paraíba Utilidades Fica ali naquele bequinho da Linhares, né Atravessa Lauro de Freitas, né Da padaria Linhares Aquele que pega pro Ceasa e pega pra Lauro de Freitas Onde tem a padaria ali A padaria Linhares Você desce pra sair no terminal de ônibus E ali já no meio da rua, né Entre o Linhares e o terminal Tem lá agora Paraíba Utilidades Inauguração segunda-feira Todo mundo lá, meu filho Alô Oi, quem que tá falando? Sou eu Quem? Você sabe Quem? Você sabe Quem? Vem, morena Vem, vem Vem amar Vem amar Minha amiga morena Tudo bem com você, minha querida? Ó, meu amor Eu não tô tão bem assim Não, mas falando com você Eu vou ficar Ah, mas por que não tá tão bem assim? Me diga, me conta Não esconda nada Olha, meu amor Depois da fé De agressão Da corda Da corda Da corda Da corda A escorpião Me mordeu A gente se mora Um escorpião? Foi, meu amor Uma brincadeira Foi onde essa picada do escorpião? No dedinho da mão No dedinho da mão Foi mesmo Ele ficou inchado? Foi, meu amor Ficou E o Mas vem cá Foi que horas assim? Qual o horário mais ou menos? Nove da noite O Joselito chupou o veneno do escorpião? Eu fui pra 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 hospital Não, mas o Joselito Ele não chegou a chupar o veneno do escorpião? Eu não tava comigo no momento É, você tem que Você tem que avisar ele Que não pode chupar o veneno do escorpião, né? Ele tá acostumado A chupar o veneno de cobra, né? Escorpião não é a mesma coisa não Viu, Joselito? Olha lá, já Não é? Brincada Olha lá onde você vai botar a boca, né? Só te perguntar aqui uma coisa Você vai voltar a trabalhar no sábado? A partir de quando? Eu já tô trabalhando no sábado Não tá ouvindo? No sábado, mentira Toma vergonha Com a cara que no sábado Você tá colocando o programa gravado Ué, o programa gravado não Melhor da semana Você quer mais o quê? Nossa mãe Vai tomar banho Tem que ser ao vivo Ao vivo é o negócio melhor Pra fazer o quê? No sábado Você tá aí fazendo o programa direto Pra gente poder ligar e participar Porque você fica escolhendo as participações Então coloca as participações Onde você gosta Pra ir ao ar Que isso? Quem disse que sou eu? O Ronildo e o Cowboy Que fica escolhendo aqui Na edição do programa E cadê o Cowboy? O Cowboy tá numa reunião Com os empresários de Eduardo Costa Falando nisso O que você quer do Eduardo Costa? Me diga, Morena Ele quer? Isso Se você tivesse de pedir Ele tá vindo aí Se você tivesse de pedir O que você pediria pra ele? O que eu pediria pra ele? Sim Ah, eu gostaria de pedir um autógrafo Ah E um abraço bem apertado Só um autógrafo e um abraço? Um abraço apertado Um beijo Bem gostoso Pra eu poder O seu otário Aqueles braços Nossa Mas será que o Joselito Ia deixar você tirar foto Com o Eduardo Costa? Desde que o Jô nasceu mesmo Não Brincadeira Joselito Joselito Você abra o olho Meu filho Mas o cotinha tá usado, né? Você viu aí, Morena? É Essa lelê Só tá dando cotinha, viu? Trinta ovos extra brancos Por apenas Ô Morena, o carro do ovo Tá passando aí, Eliacho? Eu não como ovos, não Mas tá passando aí atrás, ó Tá passando aí, Morena Você leva trinta ovos extra brancos Pra sua casa Nossa Isso mesmo De quanto? De quanto? Trinta ovos extra brancos De quanto? Por apenas dez reais Olha aí, Morena Barato, né? Joselito gosta do ovo? Trinta ovos É chegado no ovo, né? É que dá pra fazer várias coisas Pra poder comer Pra o quê? Cacô fechou a janela Ainda bem Nossa, mas esse barulho desse ovo aí Não sei não, viu? Ô Morena Oi Um abraço, viu? Outro pra você Falando nisso Hoje é dia de TBT O que que vai rolar Entre você e o Joselito Oi? O que que vai rolar Entre você e o Joselito Hoje é dia de TBT Pois é, mas hoje Ele tem que pegar a leve Porque ele sabe Que eu tô bem Bem lá E vai cair Ai, 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 ai Fala comigo É, Gustavo Lima Aqui na Transamérica Vou mandar um abraço especial Pra galera da Zetec Centro Automotivo Olha você que vai viajar No carnaval Tem que fazer a revisão No seu carro Revisão é na Zetec Centro Automotivo Meu amigo Equipamentos de última geração Profissionais super capacitados Pra cuidar bem do seu carro Do seu carro e de você também Você, né? Vai ser super bem atendido Lá na Zetec Centro Automotivo Fica ali na integração Rio Bahia Bairro Brasil Acima da avenida Cuiabá Aquele sinal da Cuiabá Acima ali Pouca coisa Você que vai descendo A Rio Bahia Vai ver ali Zetec Centro Automotivo Amigo Filipão Um abraço aí pra você E pra essa galera massa Vou mandar um abraço Também especial Pra turma Na Múltipla Clube de Benefícios Ali pertinho Da Rio Bahia No bairro São Vicente Na rua Santos Dumont É proteção pro seu carro Contra furto Incêndio Colisão Danos a terceiros E muito mais Múltipla Clube de Benefícios E uma chegadinha lá Confira o que eu tô falando Meu filho Vamos aqui Vamos com o zap Vai WhatsApp 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 Vai Ah Zap zap Do Chico Medonho O que que o Galego Mandou aqui Nananã Nananã Que isso aqui Olha só Galego Galego Manda aí Tá esperando o que hein Solta o áudio dele aí Vai Opa Boa tarde Chico Beleza cara É o Galego Diretamente aqui Da Centro de Conquista Fala aí Galego Diga Manda a lua pra nossa Galerinha do Franco Principalmente pra Inger Alicato Pra Rinha Roberto Maria Luísa Pra curtir aí Jogando duro aí Nessas Transaméricas Chico Valeu Chico Tô aqui na loja americana Aqui Dando umas olhadinhas Valeu Abraço Tchau tchau Aê rapa Tá gastando a moeda Hein Galego É isso aí Um abraço Meu querido Mandou a foto ali Com a mão no chocolate É rapaz Solta o áudio aí Vai Oi lá Chico Mendonha Boa tarde Eu sou a Dilça Aqui do Lucaia Fala Dilça Gostaria de ouvir Uma música com Robério e seus teclados Valeu Chico Um abraço Rapaz Valeu Vozeirão da zorra aí Hein rapaz Né Nossa mãe Vamos lá Mais um Oi Chico Boa tarde Meu nome é Evely Gostaria de ouvir Uma música de Silvano Salles Abraço Beijo Valeu Daqui a pouquinho Tá anotado Olha só Nosso amigo Fernandão Tá mandando aqui Costelinha Como é que é Costelinha Viagens e Excursões Estará saindo hoje Às vinte e duas e vinte É Como é que é aqui Lá das americanas No centro da cidade Condestino É o show de chão de avião É lá em Belo Campo É hoje meu amigo Né Chão de avião em Belô Da Bahia aí De graça pra massa Na praça E pra você que quer ir aí Na excursão do Costelinha Viagens Que é do nosso amigo Fernando Né Ele passou o telefone Aqui é o nove Nove um vinte e quatro Zero quatro cinco oito Nove nove um vinte e quatro Zero quatro cinco oito Mais informações Pra você ir aí Com essa galera massa Aí Costelinha Viagens Vai curtir o show Lá em Belô da Bahia Acho que eu vou lá hoje Em Belô da Bahia Minha amiga Aline Batista Tá no bairro Recreio Tá ouvindo a Transamérica Pediu aí Gustavo Lima E já ouviu aí Cem mil Vamos pro intervalo E já já eu volto A hora do Chico Transamérica Mais música Transamérica É a sua rádio Onde você estiver Olha falando no zap zap Aí da Transamérica Você pode mandar a sua mensagem É o nove É o zap zap Aqui do Chico Medonho Nove Oito oito cinquenta e cinco Dez zero um Você que é caminhoneiro também Você que tá de passagem Aí pro Vitória da Conquista Tá no seu carro Tá no seu caminhão Tá na sua van Manda a sua mensagem Tá no ônibus Manda a mensagem aqui Pro Chico Medonho Nove Oito oito cinquenta e cinco Dez zero um DDD é o sete sete Em sete sete nove Oito oito cinquenta e cinco Dez zero um Perde tempo não menino Vai lá vai Ó falando em zap zap Quero peraí Como é que é? Quem tá na linha? Alô? 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 É no de cá Diacho Alô? Ei Quem é Diacho? É Leandro que me dói Leandro de onde? Aqui na Lagoa das Flores Ô Leandrão Você faz o que aí na Lagoa das Flores? Me diga Eu tô cortando as couves Eu me lavo a minha beira hoje Aê rapaz Tá cortando as couves Olha brincadeira Mas vem cá Tu lava o coentro também Ou só a couve? Não Eu planta o coentro Eu lavo o coentro Você planta o coentro Eu lava o coentro Lava o coentro Lava o coentro Tá vendo? É Vai mandar alô pra quem? Diga lá Vai Ô Chico Leandrão Mandar alô pra minha esposa Alí que tá aqui perto de mim Dar alô das flores Mandar alô pra minha mãe Maria José Lá do Ciciri Bozó E um alô pra toda a minha família Lá de Guarani Tá jóia Irmã De Cleidinha E Adriano Tá jóia Então um abração pra você Tudo de bom aí Viu? Tudo de bom Chico Leandrão Valeu Manda um abraço também especial Pro Ailton Caminhoneiro Rapaz lá de Minas Gerais Lá de Uberlândia Tá de passagem aqui Pro Vitória da Conquista Tá no seu possante Falou Chico Manda um alô pra nós aí Mininóia Tudo de bom aí pra você Viu meu querido Boa viagem Você caminhoneiro Você que leva esse país Nas costas né Olha aí Mandando mensagem aqui Rapaz Deixa eu ver quem tá mandando aqui Grupo do Chico Medonho E o fã clube Manda um abraço Pra essa galera massa Olha os ADM lá Joga duro lá Viu rapaz Você quer entrar no grupo aí Você manda um zap pro Chico 988-55-1001 Peça o link do grupo Que eu mando o link E você entra lá no grupo Do fã clube Do Chico Medonho Olha só o que que tá rolando lá Olha só o nível hein Olha o nível dos administradores Dos ADMs Lá do fã clube do Chico Solta aí Ronildo Vai O que que tá rolando lá Solta aí Coloca aí Quem querer ficar no grupo Viu Quem não querer pode sair Se ficar com medo do grupo Que é o apavorante Nós apavora Se querer ficar nesse grupo Viu Se não querer Viu Viu Aqui é grupo de homens Grupo que aguenta a poleira Aqui não é grupo de frouxo Aí eu vou sair Sai Sai do grupo então Já que não aguenta bater papo no grupo Vaza fora Rapaz O bicho tá pegando hein Nossa Com vocês Chico Medonho Com vocês Chico Medonho O homem que fez a jeca olhar pra trás Rapaz Isso é o que andam falando por aí Viu A fuleiragem do Chico Medonho Até as sete da noite Sete a sete tem Pedro, Alexandre e Massinha Manda um abraço especial aí Pra galera que tá aqui no zap Solta o áudio aí da turma Vá Rônido Solta Vamos trabalhar menino Boa tarde Chico Aqui é o Marcelo do Moral do Espaço 2 Tarde Marcelão Diga Gostei de ouvir a música Dedicar Mão Branca Farejador de festa Olha aí Valeu meu amigo Abraço Valeu Um abração aí hein Vamos lá Mais um áudio aí Solta Boa tarde Chico Tarde menino Aqui quem fala é Tatu Fala Tatu Ô Chico eu quero ouvir a música Sim Tairone Cigana Alô Porteiro Vou oferecer pra galera ali no bar do três Foi no fundo do baú Boate Azul Boate Azul Eu imagino o que rola no Boate Azul Anguladas de otimismo aí Vamos mandar abraço também especial pro Andrezão Andrezão rapaz Tá no céu possante Tá na estrada Tá ouvindo a Transamérica Falou Chico Tudo de bom aí pra essa galera massa Que tá ligada aí no cem vírgula um da Transamérica Boa viagem pra você meu amigo Fique sempre ligado É bom você botar de onde é De qual cidade que você é Tá de passagem por Vitória da Conquista Você é caminhoneiro Guerreiro velho da estrada Muito obrigado aí pela carona Tá aí dando essa carona bacana pro Chico Medonho Aí na sua boleia Aí do seu possante Vamos lá Tem mais áudio aí manda Olá Chico Boa tarde Aqui é Adilene do povo Adbreche Fala Adilene Gostaria de ouvir uma música com Cesar de Camargo e Luciano Eu gostaria de oferecer pra meus filhos Meus cinco filhos Minha esposa de Raul Pra toda a galera daqui do povoado Tô aqui ligadinho no seu programa Tchau Olha só o Pardal Pardal Carreteiro Tá na estrada de Santa Maria Olha só Tem Santa Maria lá no Rio Grande do Sul também Aí o que que ele leva no caminhão dele aí Mandou aí ele escrever o que que ele leva Não que isso Leva borracha Brincadeira viu Um abraço aí pra essa galera massa Vamos lá Vamos lá Tem mais gente aqui Nosso amigo de menor também Nunca mais passou pela região aqui Manda um abraço pra ele Jogando duro aí no possante Né Sempre ouvindo a Transamérica Você caminhoneiro quer mandar o seu áudio Quer mandar a sua mensagem Boto sete sete Que é o DDD aqui da região Nove Oito oito cinquenta e cinco Dez zero um Que é a nove Oito oito cinquenta e cinco Restante é a frequência da rádio Cem vírgula um Dez zero um Vá lá hein Chico Medonho Grande fera da comunicação Ai obrigado 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 meu filho Vai levar gangolada Pedro Santana Lá do bairro Guarani Abração aí pra toda a família dele Pra toda essa galera massa Tá pedindo o Júlio Nascimento Daqui a pouquinho No cabaré do Chico O Gustavo da Cavada Um mandando alô especial Pra bar O bar de Vadinho Vadinho Conhecido aí como três Três é Vai saber que três é Esse aí viu Vamos lá Tem caminhoneiro na linha Solta Cadê Chico Medonho Aqui quem tá falando é João Paulo De Campina Grande Na Paraíba Sou caminhoneiro E no momento estou passando aqui Vitória da Conquista Um alô aí A toda a galera da rodagem E vamos andar com consciência E tranquilidade Beleza? E um bom final de semana Pra você também meu querido Tudo de bom E um bom alô E um bom alô Aqui também vai ser E o meu querido ganhães aqui na Transamérica tem programa por aí que outro papo mas o programa mais fuleiro do rádio brasileiro é do Chico Medonho e aqui ele bota pra lascar, com ele não tem conversa, piada, é tico tico no fubá, no Bandeirão a gente faz as veias corredoidas e aqui no programa do Chico Medonho as novinhas sapatear alô Chico Medonho vamos beber, encher e derramar coisa boa, Rick Bahia esse cara manda, mas manda bem, viu? Olha, deixa eu mandar um abraço pra outro que manda bem aí também é, cavalgada, vaquejada é ele mesmo, meu amigo é nosso amigo Rivelino, alô Rivelino um abraço pra você, pince num cantor esse cara canta e canta muito lançou um CD eu só tô esperando, viu Rivelino, a gente inaugurar o novo estúdio da Transamérica que aí você vai poder fazer aquela apresentação bacana aqui com a gente e mostrar aí os seus grandes sucessos pra essa galera massa que tá ligada aí na Transamérica Sudoeste da Bahia Norte de Minas Gerais nesse programa que é um canhão de audiência com o fuleiro aqui, ó rapaz, as meninas todas as meninas afinadíssimas agradecer o carinho dessa audiência, viu? vamos lá, deixa eu dar uma sabugada aqui agora no zap rapidinho cadê, Ronildo? solta aí, meu filho assim, olha só, mandaram ao carro os caminhoneiros aí, hein? caminhoneiro aí na estrada mandando mensagem pra gente eu fico contente com isso, né? o carinho que essa rapaziada aí os profissionais do volante os guerreiros do volante tem sempre pela minha pessoa meu amigo Fabrício mandou aqui, ó eu sou Fabrício de Muriaé Minas Gerais estou passando por Vitória da Conquista sempre ligado no seu programa Chico Medonho valeu, um abraço que Deus te abençoe que abençoe a nós todos principalmente a você guerreiro da estrada tá aí agora dando essa carona pro Chico Medonho vou sacudir o gangolo ó, ó é de Axé Minas Gerais tá aí, meu filho valeu, um abração aí você caminhoneiro manda o seu áudio manda o seu zap pra gente manda a sua mensagem é o sete sete o DDD manda o carona ou a carona que está aí do outro lado pode ser a esposa também a amante tem caminhoneiro que leva amante nas viagens no Rio não que é coisa séria tô falando olha aí, ó manda ela anotar certinho aí manda o zap pra gente é o sete sete nove oito oito cinquenta e cinco dez zero um sete sete nove oito oito cinquenta e cinco dez zero um frequência da rádio no final cem vírgula um cê lembrou dez zero um viu só precisa decorar o sete sete nove oito oito cinquenta e cinco aí o restante Chico Meduim dez zero um frequência da rádio cem vírgula um meu filho vai lá solta mais um áudio aí vai Rony vamos trabalhar meu filho Alô Chico aqui quem fala é Anderson do Alto da Boa Vista Gostaria de mandar um abraço pra galera da Copa Gás Aê rapaz a galera com gás toda aí hein ouvindo a Transamérica vamos lá tem mais gente aqui com a gente Chico manda alô especial aqui no Vila América Robinho da oficina Central K tá ligado tá gastando as orelhas aí com a gente mais um aqui boa tarde meu amigo Chico tá lembrando a galera aí amanhã que tem grande show com Léo Marques no Arena Drinks a partir das vinte e duas horas amanhã hein lá em Tapirema com a organização Gil Turismo convido toda a galera da região tá aí nosso amigo Gil lá de Tapirema tá fazendo esse super festa essa super festa amanhã aí no Arena Drinks com Léo Marques você tá convidado dê uma chegadinha lá vou mandar um abraço também especial meu amigo Léo Jussier galera massa lá da pizzaria churrascaria Vitória sempre gastando as orelhinhas aí com a gente daqui a pouquinho vão passar aí pra comer aquela pizza no zero oitocentos no capricho do jeito que eu gosto caiu a ligação libera a linha aí três quatro dois quatro dez zero um já já tem um cabaré do Chico com o melhor da música brega rapaz ô Nildo o que é isso aqui hein não o que é isso aqui já falei pra você não comer dentro do estúdio né fica bagunçando tudo aqui olha só pó casal espalhado por todo canto alô boa noite meu amigo fuleiro boa noite galego você tá onde de acho já comeu aquele chocolate todo que você mandou aqui no zap ai ai viu comprei uns dois pra levar pra minha filhota amanhã cedo olha aí bacana galego verdadeiro pai de família né eu penso tem que levar pra minha filhota Maria Luísa e Rian né é isso aí pra mulher não leva nada não é galego a mulher também como um pedacinho como um pedacinho divide com galego com certeza tô aqui na praça Barão do Rio Branco praça Barão do Rio Branco como é que tá o movimento aí agora me diga movimento grande você tá onde aí precisamente onde do banco passa e aproveita pra comer essa acarajé aí que é uma delícia na praça Barão do Rio Branco né tá funcionando aí ainda o acarajé com certeza eu vou passar agora de eu lanchar lá que eu tô subindo agora lá pra empresa passa aí manda deixar um acarajé pra mim no zero oitocentos aí então você deixa pago que eu passo mais tarde e pego de aço né vou lanchar e vou subir lá pra empresa agora sete horas até entrar no trampo tá trabalhando a noite é galego é chico então entrando peguei essa esse bala de sete da noite às cinco da manhã no dia todo dia fica o dia todo medindo rua de noite vai trabalhar né galego o dia tem que dar uma cochilada final de noite a gente trabalha cochilando lá em pé é rapaz dá um cochilinho de dia de noite trabalha a folga é só o final de semana é só no sábado ou no domingo tá bom então valeu um abraço galego um abraço pra toda nossa galera felicidade aí pra sua família um abraço e até ao meu filho dê um beijo nas meninas um abraço do menino se eu falar aqui rapidinho quando você estiver lá na praça do julgo eu dou um pulinho lá você vai dar um pulinho lá vou levar seus biscoitinhos da Dinha é tá vendo aí sei não viu galego tá bom então manda um abraço pra Dinha lá do biscoito valeu um abraço esse é o galego aí falando ao vivo tem mais mensagem aqui no zap solta aí Rony aê chico manda um abraço aqui pra nós aqui do trecho aqui quem tá falando aqui Adriano de Cristais Paulista estou passando aqui por vitória da conquista positiva sentida é o Pernambuco manda um abração aqui pra nós da Rodogel e fica com Deus tudo de bom tudo de bom meu filho aqui ó gangoladas de otimismo você vai ser responsável olha aí eu ia falar o negócio aqui é melhor não falar viu é melhor não falar viu nossa mãe o medalhão do ar é uma beleza eu me lembro isso e não é coisa gostosa é o medalhão do ar falando em coisa gostosa Oxente Food tira esse fone aí que esse é do cowboy cê é só ele que entende viu fala pra gente a promoção lá de hoje do Oxente Food o Rap Hour no carro agora nesse momento não vá pra casa vá direto Oxente Food que vai tomar chope dobrado e rosca dobrada até as vinte horas olha aí chope dobrado e rosca dobrada até as vinte horas é Chico Chico também não entende nada Chico pensou que ia pegar o chope e dobrar o copo de plástico no meio não era assim não é compra um e ganha outro compra um e ganha outro olha aí eu posso levar um amigo por exemplo o amigo comprar ele compra aí você fica só no que cê vai ganhar é eu vou beber o que ele vai ganhar esse chope esse Chico é besta ai nossa mãe depois fala com a misera dessa vez da roça que isso falando em comida também manda abraço meu amigo Nogueira da churrascaria sem pareia aí na Lagoa das Flores olha rapaz o bicho agora quer ser o cowboy dele olha solta aí vai e locutor por aí que é outro papo mas o Chico Medonha que é de lascar com ele não tem conversando em tico-tico no fubá no Vanderão ele faz a mulherada correr doida mas na Transamérica ele faz todas elas sapatear tche 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 nossa mãe é o cowboy da rádio esse é o cowboy Nogueira manda um abraço pra ele pra turma nada sem pareia aí na Rio Bahia Lagoa das Flores hein você que tá passando por aí agora deu uma chegadinha lá meu filho né um abraço também pra minha amiga Karine Dourado lá da Oi ela que é uma grande amiga grande parceira e cliente do Oxente né olha aí que bacana abraço especial pra essa galera toda aí vamos ver tem mais áudio aí solta aí Ronildo vai Oi Chico Mendonha boa noite boa noite eu sou falo daqui de Vitória da Conquista mas eu sou de Aracaju Sergipe ah coisa boa Aracaju Sergipe para meu amor Catarina qual é a música? de de mão branca que fala das cidades hum eu esqueço o nome da música mão branca música que fala das cidades boa noite meu amigo meu amigo José Newton qual é a música do mão branca que fala das cidades manda aí manda aí pra gente tocar aqui o José Newton sabe tudo de mão branca até o número da é o tamanho da cueca número do sapato tudo que você pensar viu Arley Arley sabe tudo meu filho né vamos lá tem mais áudio aí eu já soltei esse ou não solta de novo aí vai Chico Mendonha Fuleiro fala aí sou seu fã meu brother obrigado me adiciona no seu grupo aí que eu tô escutando seu seu programa aí beleza beleza vou mandar o link aí pra você daqui a pouquinho tá bom vamos lá mais um áudio vai boa noite meu nome é Daílde do Recanto das Águas queria pedir uma música fala Zé Ilde chamada Batista Folha Seca Eita foi no fundo do baú olha só o zap do Chico Medonha o nove oito oito cinquenta e cinco dez zero um DDD ao sete sete Oi Chico Ed Borracheiro fala Ed eu tô aqui no ponto da Nel Viário tô aguardando os pneus furados beleza Chico bacana não vai jogar chulhadeira na pista não viu Diabo Chico foi antigo chulhadeira chulhadeira você nunca viu você sabe o que é uma chulhadeira eu sei mas o povo não sabe então explique pro povo o que é uma chulhadeira é aquelas cabecinhas de prego né Chico pequenininha né tá vendo só aí já aí já viu muita chulhadeira diz que os borracheiros né Chico época de chuva já alguns umas chulhadeirazinhas pra poder ganhar um pouquinho mais do dinheiro furar o pneu da galera mas a gente sabe que não são os borracheiros né amigo da gente é só os que não é amigo não é o caso do Ed o Ed não faz isso meu amigo Ed manda um abraço aqui pra ele é galera massa que tá ligada aí na Transamérica meu amigo Arthur lá do Lava Jato São Francisco também tá ouvindo a Transamérica o Zenilton já respondeu aqui São João Zando pela Bahia é a música do Mão Branca é deixa eu deixa eu me ver aqui não escrever São João Zando né que é difícil são que palavra é essa João é São João Zando é nossa você já tinha ouvido essa palavra já Chico não apareceu não viu eu nunca tinha visto isso não São João Zando o que é São João Zá hein Arley rapaz eu acho que é perguntar pro Mão Branca vou ouvir a música né pra gente saber vou perguntar pro Mão Branca São João Zando mas eu sei que música é essa que tá falando ele fala da cidade mesmo fala de Ituaçu é mesmo então vou ver aqui São João eu tô escrevendo aqui errado parece que não tá aparecendo né é São João Zando pela Bahia rapaz o Zenilton já tava aqui na porta do estúdio pelo amor de Deus hein cê sabe que se Anderson Dourado você que gosta de forró meu parceiro velho quem já fica na escuta e é Anderson Dourado um parceiro nosso aí Anderson Dourado tá escutando a rádio com a gente parceiro nosso não parceiro seu esse negócio de parceiro com parceiro é parceiro parceiro não o melhor é parceira não não a parceira negócio de parceiro nosso meu amigo parceiro só do crime eu tenho alergia a homem cê sabe né eu tenho alergia a homem é por isso que cê não gostou de ser né Chico isso como é que é cê tem tanta alergia a homem que deixou de ser não você é homem você é homem você é homem eu não sou caba safado é eu também sou caba safado tá explicado né solta aí vai mais um áudio aqui vamos lá você manda no seu solta aí Ronildo Chico Chico manda um link aí do seu grupo aí pra mim por favor e solta uma musgueira e lamba saia manda o link daqui a pouquinho tá bom nove oito oito cinquenta e cinco dez zero um oi Chico boa noite aqui no ex de Periperi Chico manda alô pra nós aqui em Periperi manda alô pra minha mãe Elisabeth o sacudinho meu gandolo meu tio Edilânio meu marido Fabiano meu filho Ítalo e pra todos que estão ligadinho aí beijo boa noite beijo pra todo mundo vamos dançar forró meninoia no mês de julho no mês de julho a Bahia fica escutada de festa o arrasta pé quente pra todo lado que se vai Santo Inês e Tchurussu e Itaúna efei de que é cidade sol que saudade estou voltando tchau